O que é isso? Subindo, subindo Olha o Bahia, experimentou! Que golaço! Vem para a abertura, recebeu, olha o Flávio devolveu O chute do Rodriguinho! Veio o Chiesa para tentar o gol que pode ajudar o Náutico a buscar o empate Chiesa partiu, bateu! Já passou na frente, fez um golaço no primeiro tempo Excelente abertura do Elber Olha a chegada do Bahia, cruzamento para o Fernandão! Um miolo ali, um cara de mais marcação Aí o Nino paraíba, o Nino speed, tem muita velocidade Já deixou o William Simões caído Cima do Bahia para buscar o quarto gol Penetrou na área o Nino, que golaço! Vai o Vinícius, vai o Vina, respira fundo Vai para a bola, tem a chance Para a batida, bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol Passou a bola com o Bergson, deixou Ali curtinho com o Lima Para o Bergson de novo, para fazer, bateu Vai começar a atuar aí pelo lado esquerdo Com o Bergson pelo lado direito E tem do João Paulo com mais liberdade para flutuar e criar Olha a enfiada de bola, saiu o goleiro, driblou, vai fazer Limpa bem a jogada Vai pintar cruzamento Bola chegando venenoso, desmine a cabeça Carleto, chegando ali de fundo Cruzamento com perigo, acabeçada A bola vai passando por toda a área Ajeitou a finalização Passa a esquerda Passa a esquerda